O que é o Jusé Aldo? O Dedé, ele tinha pedido pra vocês começarem a promover a luta de uma maneira mais quente, mais ácida. Foi por isso que você ficou pilhado? Sim, sim, sim. A gente começou, a gente achou que isso podia fazer uma promoção maior, mas eu acho que é melhor a gente manter o pé no chão e manter, saber quem a gente é. Fazer só mais duas aqui, porque o Jusé Aldo tem que partir, galera. Rivalidade, Novo União e Team Alpha Meio é maior do que o MMA atual? A rivalidade é a maior do MMA atual, Team Meio versus Novo União? Sim, sim. Eu acho que eu cresci vendo várias rivalidades, entre PTT e chutebol, então já teve várias rivalidades. Então hoje no dia, a gente, pelo fato de estar disputando vários cinturões, é uma rivalidade muito grande. E até quando isso é saudável para o esporte? E até quando isso também pode se tornar, sei lá, desrespeitoso entre vocês? Eu acho que enquanto tiver um respeito, eu acho que é saudável. Mas de momento que não passa do respeito, eu acho que passa a ser um pouco mais além. Você vê alguma evolução no Chad Mendes, naquele Chad que você derrotou em 2012 para esse de hoje? Então, acho que a evolução, todo mundo procura sempre evoluir, né? Tá na evolução, mas acho que a gente tem que sentar e ver a luta certinho aí, sim, a gente pode falar mais detalhadamente. Mas, lógico, ele venceu várias lutas, então fez por merecer estar disputando cinturão. Você acha que vai ser mais complicada dessa vez, agora que ele conhece o seu jogo mais de perto? Acho que isso depende muito do nosso treino, a gente já está bem treinadinho, tudo certinho, não tem por que a gente chegar lá e terro algum. Por último, se vencer essa luta, vai rolar aquela comemoração muito louca de novo? Vai sair correndo e pular em cima da torcida? A gente vai inventar alguma coisa pelo fato de a gente pegou uma chamada naquele dia, então a gente tem que fazer coisa certa. O UFC deu cascudo mesmo, o UFC deu carão dele. Deu uma remoca, deu uma remoca, deu uma remoca. É isso aí, galera, José Aldo, vamos ver ele vencer e vamos ver ele pirar de novo aí com a torcida, falta só um mês pra essa luta. Manda um recado aí agora pra torcida e puxar de menos. Fique ligado, dia 25 de outubro, na torcida todo mundo, convoco geral pra estar presente lá pra gente, tô acendo. Muito obrigado pela torcida de todos, valeu. Grande Aldo, obrigado.